O consórcio Oliveira Energia Aten venceu o leilão de privatização da Eletrobras no Amazonas nesta segunda-feira ao apresentar a única oferta pela empresa em sessão de licitação. Juntas, Oliveira Energia e Aten já haviam vencido o leilão da distribuidora da Eletrobras em Roraima, a Boa Vista Energia. Já foi anunciado que não haverá redução nas tarifas dos clientes da elétrica do Amazonas quando os novos operadores assumirem a empresa. E há informações extra-oficiais de que o Tribunal Regional do Trabalho teria concedido liminar para suspender esse leilão. Mas essas informações não foram confirmadas pela Eletrobras. Um homem suspeito de participar do assalto a uma distribuidora na Cidade Nova, Zona Norte, aqui de Manaus, no mês passado, foi apresentado hoje pela polícia. Isaac Barbosa Bernardo, de 22 anos, foi preso no bairro São José, Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de participar de um assalto no dia 23 de novembro a uma distribuidora. Isaac foi convidado pelo condutor da moto a participar do crime. Segundo ele, o valor que seria levado do local naquele dia do assalto seria um número muito maior do que o esperado. Mas não foi o que aconteceu. Já foi um crime pré-meditado. Podemos ver aí nas imagens que o Isaac já desce com um galão de água. E a partir do momento que o dono da distribuidora, mesmo ela sendo gradeada, quando ele abre para fazer a entrega, é surpreendido com o anúncio do assalto. O Isaac, de forma muito agressiva, subtrai aí o valor dele, o valor de 300 reais, mais um aparelho celular e empreende fuga. O condutor que estava na moto no dia do assalto foi identificado, mas o nome dele não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. Isaac já tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. As chuvas das últimas semanas causaram estragos na capital e também no interior do estado e colocaram em alerta todo o sistema de defesa civil aqui do Amazonas. Essa semana foi dado início a uma série de treinamentos aos técnicos dos municípios. A previsão era chover pouco em novembro, mas caiu mais água que o esperado. Dezembro chegou e junto mais chuva, tanto que o nível dos rios da região estão acima da média para o período. Só nesses últimos três dias, 58 centímetros o rio subiu. Hoje nós estamos em uma cota já de 20,03 metros. Em termos comparativos com o ano passado, naquela data estava em 19,39. Ou seja, o rio hoje está a 69 centímetros a mais acima da mesma data do ano passado. Essa subida rápida preocupa a defesa civil estadual, que resolveu reunir técnicos de todo o estado. Eles vão traçar os planos para o período das cheias, que vai até meados de julho. De acordo com os boletins hidrológicos e climatológicos para a região norte, principalmente para o Amazonas, esses boletins mostram que nós estamos tendo uma quantidade de chuva, de precipitações alta, né? Dentro do que era esperado, mas alta. E, obviamente, o boletim hidrológico também informa aí a evolução abrupta de algumas calhas, principalmente a do Madeira, a do Juruá e a do Alto Solimões, né? Ainda é muito cedo para se estimar se vamos ter ou não uma cheia histórica como a registrada em 2012. É que, segundo as previsões, os rios da região só atingem sua máxima entre o final do mês de junho e início de julho. E, até lá, ainda faltam 180 dias. Tudo vai depender de como se comportar o nosso clima. E vamos aguardar um pouco mais. A gente tem uma leitura mais positiva do evento. No princípio, a gente está monitorando, através de uma ação que nós temos com a Defesa Civil Estadual e na região metropolitana e em alguns municípios das calhas e das bacias preocupantes. Olha, conseguir emprego não tem sido tarefa fácil, não é mesmo? E quando o candidato à vaga tem acima de 60 anos, aí se torna ainda mais complicado. Mas aqui em Manaus, um supermercado aderiu a um projeto de contratação de idosos. A meta é dar oportunidades a essas pessoas. Dona Inês, de 72 anos, faz parte do quadro de funcionários deste supermercado desde 2014. Para ela, é um orgulho fazer parte da empresa. Muito gratificante a gente saber que alguém ainda acredita no idoso, né? Porque nessa época nós já não temos mais as nossas atividades nos centros de convivência. Então, nós trabalhando aqui, nos alegra muito, nos anima muito. Para muitos, os idosos são considerados sem serventia para o mercado de trabalho. São poucos os lugares que se dispõem a dar oportunidade para pessoas da terceira idade. Foi pensando nisso que uma empresa aqui de Manaus criou um projeto chamado Melhor Idade, no qual contratam idosos acima dos 60 anos. Segundo dados do IBGE, em 2017, o país tinha 28 milhões de pessoas trabalhando na terceira idade. Em 2022, esse número aumente para 57 milhões. Nessa rede de supermercados aqui da capital, 78 idosos fazem parte do quadro de colaboradores. Hoje é o primeiro dia de trabalho do seu Raimundo, de 63 anos. Ele vai atuar como empacotador e, apesar de nunca ter trabalhado nessa área, diz que está confiante com o novo emprego. É uma experiência que eu estou tendo, porque eu nunca trabalhei em supermercado. Essa é a minha primeira vez e eu espero que daqui para frente eu tenha mais experiência e quero para mim continuar. Nessa época de final de ano, quando a movimentação cresce nos estabelecimentos, as contratações dos idosos também aumentam. Mostrar para o nosso próprio público interno, que é um público muito jovem, que muitas das vezes o jovem coloca limitações, que eles chegaram demonstrando, mostrando para a gente que a limitação é mental. Independente dos cabelos brancos que demonstram experiência de vida, os idosos a cada dia provam que são capazes e aptos para exercer em qualquer atividade. Que bacana, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho